Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Nesse momento eu tô controlando, mas a minha namorada tá aqui também De novo, oi E eu vou fazer uma missão do Lester, olha que beleza É o piloto bem, fala sério Melhor que eu Você viu os comentários do outro vídeo, falaram que você pilota Melhor que eu, algumas partes sim E algumas outras não Como aquela saída do Burger Shot lá, você quase enfiou o carro de ré Naquela loja lá da frente Chegando aqui no ponto teremos uma cinemática, aí depois eu volto Então, oi? Oi, oi Oi, oi Você sabe, fixe o mercado em nosso favor e We'll right a few wrongs while we're at it Shit, ok, cool Right, so, you heard of mollus? Hell yeah Ok, so there's a new mollus, sort of a super mollus And it's called priapolds And it's giving the living rigor mortis Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research Paid off the FDA And he doesn't care that his hardness pills Are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks Damn, man, that sucks Yeah, it does Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond Of course, he'll be well protected But if he goes away, then America goes back to using mollus And Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock Damn, man, alright, fuck it, I gotcha I thought that you would Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs You know, whatever Do it your way, however you want I'm gonna make the investment We don't speak about this or anything Now walk away, and I'll stay here till you're gone And I'll stay here till you're gone Lester nos contou O nosso Quer dizer, o próximo plano dele E com a nossa parte nisso Então nós temos que eliminar o O gerente aí de uma empresa Sei lá, um produtor aí de um comprimido Tipo Viagra, pra quem não entendeu, né E acontece que tem muita gente morrendo E o cara é um sem vergonha Quer dizer, acho que foi isso Sei lá Tá bom, deu pra entender, né Então nós temos duas formas de fazer essa missão A primeira é usando um rifle sniper Porque o alvo é apenas um cara De qualquer forma, a gente vai ser seguido depois Em primeiro momento pelos seguranças Que seria o equivalente ao nível 4 de perseguição Nível da SWAT E posteriormente pela polícia Quer dizer, os seguranças vão continuar seguindo a gente Mas depois de um tempo vai ser somente a polícia E a polícia, se eu não me engano, não vai passar do nível 2 Vai passar do nível 2? Acho que vai Eu não lembro de passar do nível 2 não Então eu vou parar aqui na Na Amunation E essa roupinha aqui pra quem se perguntar Que diacho de roupa é essa? Ei, você é um cliente especial Eu vou cuidar de você O Franklin tá usando Ele tá usando essa roupa Porque eu alternei entre um personagem e outro E aí Ele tava no meio de uma briga com o Lamar Ele tava usando essa roupa Vou comprar aqui as bombas adesivas Pô, no outro vídeo Só porque eu falei bomba explosiva Teve gente que fala assim Pô, a bomba não ia ser explosiva? Podia ser de chocolate, né? Podia Então A bomba, bomba explosiva Bomba biológica Né? Bomba de fumaça Tá vendo? É, uma outra coisa A minha moto É aquela moto lá De uma daquelas missões de repositores Do cara lá que eu não me recordo o nome Que o Lamar decidiu manter essa moto com a gente E eu modifiquei ela Ficou bem mais tarde Isso E eu gravei um vídeo Só disso E já que tem gente pedindo Localização das motos e tudo mais Eu vou ver se nesse vídeo eu consigo já mesclar A customização de uma moto Ou da PCJ Ou de alguma outra moto mais veloz Então o objetivo é aqui Deixa eu parar a moto em outro local Mas em todo Eu tenho quase certeza que a moto vai desaparecer Acontece muito isso Tem até gente comentando Fala, pô cara Separa a moto de um lado Vai fazer a missão Volta O carro não tá mais lá A moto aparece em outro lugar Vai saber o que acontece Então vocês estão vendo É o segurança Eles vão chegar pra buscar o maluco no hotel Então Vai aparecer um tempo No nosso Canto inferior direito Se eu não me engano Se eu não me engano Um minuto e trinta Ou coisa assim Ah é um minuto e trinta E agora aparece O assassino alvo Então nós poderíamos ficar ali E na hora que o cara sai do hotel Ele vai sair do hotel Exatamente quando esse tempo acabar Então quando o cara sai do hotel Você atira com o rifle sniper É só um cara Então vai ser tranquilo O que que eu vou fazer aqui Eu vou jogar uma bomba adesiva No local Onde ninguém vai ver Será que eu consigo jogar ali embaixo Será que vai servir Acho que serve Porque é o seguinte pessoal Se você jogar na lateral Daqui a alguns segundos Vai chegar o outro carro Com mais seguranças E eles vão ver E aí eles vão cercar o local E eles já vão vir atrás da gente Eu pensei em jogar a bomba no táxi Mas ia chamar a atenção Que eu não quero Então O que que eu vou fazer Tomara que dê certo Porque ali Senão eu vou ter que refazer a missão Mas acho que vai dar Tem que esperar só os 40 segundos Aí nós iremos explodir o maluco E depois que eles explodiram ele Já chegou o outro carro Já chegou Tá ali atrás Tá ali atrás da fonte Não tá Acho que tá Bom O carro chega pelo lado esquerdo Como gritaram aquilo ali Que precisava da área limpa É o que o segurança Do segundo carro faz Então acho que eles já chegaram Que tá difícil de ver aqui Então deixa eu só esperar O cara entrar no carro E aí eu detono Não, ainda não Tem que aparecer no mapa ali Ainda não terminou o tempo Aquilo ali é o segurança O segurança eles descem E aí depois eles voltam E agora lá Acabou o tempo Vai aparecer o assassino-alvo O radar atualiza Olha lá O pontinho vermelho Se aproximando ali da rua Tá vendo? Agora tá falando Como ele já tá próximo do carro E a bomba tá ali na frente Não foi detectado Eu posso detonar E por que que não tá funcionando? Era pra esquerda Só tá apertando de pé De pra direita Toma, Indyna Eu preciso de backup agora Agora, todas as unidades próximas Reportam imediatamente Eu tinha parado a moto ali? Não 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 Não, eu tinha parado a moto ali ou não? Não, eu tenho certeza absoluta que não Depois o pessoal vai falar assim Como assim, cara? Que negócio é esse que é a moto? Se alguém quer facilitar Deixa de ali É por isso que tá bugado É por isso que tá bugado A Rockstar Eu até falei no outro vídeo A Rockstar falou que Por enquanto Enquanto não tem patch Ou qualquer coisa assim É pra não deixar nenhum carro customizado Na garagem da... Eita Sou eu que tô dirigindo As garagens da... Da safe house Ah, duas estrelas só Na garagem da safe house Porque o carro desaparece Você é detectado Que beleza Vai que vai dar tempo Vai dar tempo Não tem Então Isso faz com que a gente tenha que comprar Sai da frente Aquelas garagens que nós temos espalhadas por toda a San Andreas E aí Além de ser... A única diferença é que você vai ter que gastar uma grana Mas lá é um espaço maior Dá pra guardar mais do que dois carros Enfim O problema, galera Eu não sei como que vocês jogam Mas por exemplo Ah, peguei essa SUV aqui Já vou aproveitar pra mostrar uma outra coisa aqui Onde tem a localização de uma moto Extremamente veloz Tem que esperar a polícia Desistir a busca Então Eu não sei como é que a pessoa joga exatamente Mas por exemplo Ah, peguei essa SUV aqui Vou lá customizar Pega Gasta 50 mil Vai fazer a missão De uma hora pra outra O carro simplesmente desaparece Não tinha que dar um jeito Não Você tá com esse carro E fica... Ai, deu certo Você consegue manter esse carro E vai embora, cara Não precisa esquentar a cabeça Ah, vai desaparecer Gastei o dinheiro à toa Preciso guardar na garagem E além de guardar na garagem Eu não posso usar numa missão Chato Não adianta Então agora vocês estão vendo aí É... Ué, por que que tá avisando Quanto de colete balista que eu tenho Já falei pro pessoal Deixa ele ligar pro Lester Ei, é terminado Então agora temos uma casa em Vinewood Hills Chique, hein? Né? Né? O spray é esse Que depois a gente só pega o rumo da roça ali Direção à nossa casa Ah, ficou estiloso, hein? Né? Então, vou fazer o quê? Só ir pelo norte Depois tem outra missão do Lester O jogo tá nos avisando sobre alguns acontecimentos que isso influencia em alguns valores Então a gente pode tirar vantagem da possível flutuação Teve um comentário aí que falou assim Ô Henrique, eu vi você falando O negócio De que você compra propriedade E essa propriedade te dá o dinheiro Vai fazer uma renda? Faz O que que acontece? Por exemplo, o ferro velho Você vai lá e compra o ferro velho Ô caralho Filha da mãe, velho Você compra o ferro velho Toda semana vai te render 150 dólares Pra cada carro Você leva o carro pra lá Isso teve em todo GTA Você sempre levava um carro pro ferro velho Enquanto esse carro ele era despedaçado Te dava um dinheiro Então quanto mais missões você faz E mais carros você leva Quer dizer, quanto mais carros você leva Vai multiplicando esse valor 150, 300, enfim Mas quanto mais missão você faz Maior esse valor vai ser Então sim Quem tava com dúvida Pô, vale a pena comprar essas propriedades? Vale ter missões que são secundárias E aí você vai melhorando O que essa propriedade vai te render Blindagem Acho que eu não vou comprar O que que eu compro aqui? Fumaça Pneu, a prova de bala Não é... A merda é o seguinte Eu vou melhorar a moto Mas eu tenho certeza que se eu sair pra fazer alguma missão Ah, acontece alguma coisa tipo Ah, entre no carro de não sei quem Faça não sei o que Ou então até mesmo num diálogo Você chega lá com a moto Vai lá, tem um diálogo Dá uma ceninha da missão Aí você volta, cadê a moto? Aí você gastou a grana E aí? Já era É isso que é a única coisa Que se não A grana a gente tem Por causa da missão da loja de joias Se não Todos os carros Pô, pega um carro aqui Vai lá e customiza Faz a missão Porque ele tá sempre por ali Então o que que eu tenho feito? Ou Ah, customizei Então vou e guardo na garagem Né? Ou então eu Customizo os carros do Personagem Aquele Sedã lá do Do Michael O carro branco do Do Franklin E aquela Como é o nome daquele carro do Trevor Lá? É uma... Não é uma... Tipo um jipe É um jipe É um jipe Então é o que eu tenho me limitado Mas Eu acho arriscado Então Pra fazer missão Não é muito legal É só criar mesmo Pra fazer um vídeo Pra explorar a cidade Né? Enfim Deixa eu ver se tem alguma outra consideração A mais pra fazer Vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo hoje Não sei se vai dar tempo Né? Vamos ver quanto tempo vai ficar o vídeo do GTA Ó, legal Gostei Legal Preto Tá bonito, né? Ficou Não vou comprar a blindagem Porque É meio difícil Você falar Pô, você vai ter alguma missão Ou você tá fugindo Levar em consideração Que eu estaria fazendo uma missão Com a moto Que eu desse ter o dinheiro Então Ah, você tá fugindo Quatro estrelas Cinco estrelas Estão atirando A maioria dos tiros Eles vão pegar no Franklin No caso Independente da moto Do botico Quando eu sou besta Não, eu vou censurar Tá louco Minha casa Duas, duas, três quadras Nem os vídeos Mas se você dá um toque Ele faz isso também É meio estranho Eu não me acostumei Acho que Isso teve um dos motivos De eu não ter trazido Mais vídeos Daquele game E outro motivo É que o GTA Estava em cima Meu carro já está aqui Nossa, essa é a casa Olha Isso sim Chique, né É tudo fachado Dá um rolê aí dentro Eu quero ver Primeiro eu vou brincar com o cachorro Escutei o carro Falei pronto Não Não gostou da casa? Não Eu ouvi o carro parado ali atrás Achei estranho E aí eu segurei o L1 para atirar Mas eu esqueci que eu estou equipado Com as bombas adesivas Troca isso Senão você vai destruir a casa Não, deixa Agora deixa aquela bomba ali Vamos ver quanto tempo Acho que se eu salvar o game E sair, né Quando eu desligar A próxima vez já não vai estar mais ali Ou então daqui a pouco desaparece Foi totalmente sem querer Meu cachorro está aqui na parte de baixo A casa é bem grande Qual é o cachorro? O Chope 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 Aqui, ó Aí ele lá Então, peraí Sumiu, ó Deu? Aqui Ah Fazer ele pra passear E aí a gente vai ter uma brincadeira Porque eu ainda não fiz Eu ainda não usei o aplicativo ainda Pra ensinar alguns outros truques Não são muitos truques Não, mas tem algumas coisas bem legais Não sei se o pessoal vai querer ver isso Mas é coisa pra outro vídeo Eu tenho que fazer um vídeo só pra isso Então vou pegar essa bola de beisebol Só pra mostrar pro pessoal Uma brincadeira aqui Onde que eu vou jogar É, se falta eu jogar em algum lugar o cachorro ser atropelado Acho que eu joguei Joguei muito pra cima Tá, vocês tão vendo aí que eu posso apertar o D-pad pra esquerda pra suviar Aí eu acho que eu joguei no local que ele não consegue pegar Se tu atropelar meu cachorro, você vai ver só, cara Ele não pegou, né? Eu joguei muito pra cima Eu joguei muito pra cima É que nem eu consigo pegar o cachorro, agora já desapareceu Já já desapareceu Nem sei onde foi parar Tá, tem mais uma aqui Pelo menos uma, vai Jogar na moralzinha Pega lá E a bomba tá lá ainda É alarme Não tem carro que fica com essas luzinhas piscando É alarme Vou pegar a bola e vou jogar de novo O que mais? Jogar ali Se alguém atropelar meu cachorro eu vou ficar bravo Cachorrão gordo, né? Né? Será um bomba pro cachorro? Não, ele é gordão O negócio é da bomba, o cachorro é triste Maldade Vou pegar lá pra dentro Caraca, o que eu acertei? Acertei a porta? Foi parar embaixo do carro, eu acho É, o Frank tá cheio da bola Meu, que roupinha ridícula, né, cara Essa calça de moletom com essa blusinha aí Essa regata tá muito estranha Olha Ó a casa, hein Nossa Bem grande é a casa A casa é grande Jogar de novo a bola aqui Esse personagem começa com umas casinhas zoadas, né? Menos o Michael O Michael já tinha uma casinha mais ou menos Mais ou menos não, tinha uma puta de uma casa, uma vida boa, cara Ele é aquela mulher fútil dele Aquilo é muita futilidade Isso, enrosquei o cachorro no vidro ali, ó Isso, enrosquei o cachorro no vidro ali, ó Mas não vai pegar mesmo Tem um medkit, aí vai ser útil Depois de um tempo, vocês estão vendo aí, ó Quando o cachorro entrar dentro da casa, ele vai mandar o cachorro embora e o cachorro volta pra casinha Pra quem vai ficar se perguntando, né? Pô, eu vou sair pela cidade e o cachorro vai me seguir Não, se você fizer isso, ele volta pra casinha dele E pra eu achar... Onde que é o closet? É que chique Né? Onde que é o closet? Aqui é por onde eu vim Acho que é aqui, né? É, aqui na esquerda, aqui nessa porta aberta Opa! Pô, eu não... Eu tô achando meio estranho a jogabilidade, às vezes, de movimentação mais simples Direto enrosco na parede, na porta Troca de roupa Parece que tem algum problema Não tem nenhum terno pronto, cara Já os três... Aqui não adianta, por exemplo, eu vou customizar agora E aí eu faço alguma missão com ele Aí eu mudo pro... Pro macaco do Coazoo, enfim Na hora que volta pra ele, ele já tá com outra roupa Não tem nada a ver Ele tá sempre... Tá acontecendo... Sempre acontece alguma história, igual agora há pouco É, essa roupa dele parece um pijama Cadê aquele óculos que eu tinha deixado nele? Esse tá aqui que tava, não era? Qual que é o outro? Não, não, vai esse mesmo, é diferente E aí vocês vão ver Eu vou fazer toda essa customização Aí já já, não sei se nesse vídeo ou no outro eu mudo, né? O personagem E quando eu voltar a ter o controle aí do Franklin Isso aqui é o que eu tava Isso deve ter alguma outra legal também Isso aqui tá legal Essa calça de moletom tá ridícula Peça daqui que eu comprei É, tá bom Esse sapato branco com verde Então assim que eu voltar ele já vai tá com outra roupa Fazendo alguma outra coisa Isso aqui ficou legal Ficou legal agora, hein? Então beleza O que que eu vou fazer na próxima missão? Acho que eu vou customizar o carro do Franklin Que eu acho que eu já customizei uma coisa ou outra, né? A gente vai ter lá no Pain Spray E depois faremos uma missão do Lester Aquela de eliminar os jurados São três ou quatro? Acho que são quatro Quatro Três ou quatro? Vamos ver o que que O que que nos aguarda Aqui nossos vizinhos Tenho certeza que vai ter que pensar merda Vai colocar um monte de bomba lá Do mesmo jeito que eu joguei Sem vizinho É, fica sem vizinho Não, não vou pegar a moto Vou levar o carro lá Vou tentar customizar ele Sem bater Qual que será o mais próximo? Esse carro aqui é um Búfalo, tá? Pra quem perguntou qual é o carro do Franklin Ele é um Búfalo Mas ele é equivalente a um Dodge Charger 2012 Um negócio assim Agora eu não me lembro, cara Então a missão do Lester é aqui É próximo ao Lava Rápido Mas... Onde que era o... Onde que era o... Onde que era o... Era aí perto Não, porque a gente pegou Fez a moto e veio pra casa Não tem Uma bem mais próxima aqui Tem, bem perto Joga aí Sem bater Tá bom Eu não vou bater Ah, não vai bater Mas vai demorar um ano pra chegar Mas vai chegar inteiro Vamos ver Ó Tô vendo Tô vendo nada Tem gente que gostou do vídeo E se esses dois E se esses dois pelo menos Eu fiz o outro Agora esse Se você tiver vendo Então deu tudo certo E algum vídeo ou outro Eu posso... Eu posso... Ah, tá próxima aí Um vídeo ou outro Eu posso fazer nesse mesmo estilo Que não é sempre que ela tá aqui Pra gravar comigo E não é nem questão de ela tá aqui É questão de ela tá afim de gravar Fazer a volta Dá uma customizada Não simples Dá pra... Vamos ver o que tem destrancado Todas as melhorias A gente já compra Eu acho que a única coisa Que eu não destranquei É a última melhoria Do motor Só foi eu me distrair Que você bateu o carro Ninguém tinha visto nada Só você Como ninguém tinha visto nada Um monte de gente vai ver isso aí Então tem que reparar o carro Depois customizar Tá, consertar o veículo É, só arranhou Freio Esse aqui E o que mais? Deixar o carro bonito, cara Não, atrás Não, primeiro da frente aqui Cadê? Esse aqui é estiloso, hein? Voltou de trás Mas eu não tinha customizado O carro dele? Tinha Acho que você mexeu de novo Ou eu não salvei Os upgrades disponíveis Eu vou fazer Mudou a coloração Da bunda do carro Por quê? Que estranho Vocês viu Você viu Criou uma Uma faixa ali Qual que eu coloco? Caralho A diferença do valor Eu nem vou colocar outro Não Tá certo que tem bastante Mas não é porque eu tenho bastante Que eu vou torrar dinheiro Vou usar o que é mais bonito Não que é mais caro A fibra de carbono é legal O outro não dá Esse aqui é meio exagerado Estranho Esse aqui é É, o outro é exagerado Acho que eu vou deixar esse aqui Buzina Buzina do palhaço Já tá certo Luzes eu vou colocar de xenon Preto com amarelo Pintura Eu vou pintar de que cor? Eu tinha visto um carro fosco Que tava bonito pra caramba Eu não me lembro que cor que era O roxo ali era bonito Gostei Tem que ter responsa Não é qualquer um O cara pra escolher o carro Não Pô Meu carro vai ser aqui Cor de bosta O bagulho vai ser fino Ó Vai ficar louco O carro dele é bonito Já Mas você não tá Ai, rosa Ah, rosa Estiloso Estiloso Lógico que é Aquele rosa ali Rosa Cor piscando Você é louco Botar a cor daquela Aí, ó Eu gosto de azul também Azul ficou bonito Esse azul escuro aí Sei lá O que que é isso aqui? Ah, tá Pra reduzir o impacto Teve gente falando, né Pô, o que que acontece Você deu uma cacetada no carro Ele voa pelo vidro da frente E aí, dependendo da cacetada Ele morre Não é porque eu não mostrei isso No vídeo Que não tem, tá, pessoal Tem sim Tem cada merda aqui Que vocês não tem noção Spoiler Vou colocar aqui Spoiler Tá bom Tirar essa pola Que ficou estragada Aquele ferro Na parte de trás Ó Ó E aí Parece sim O farol dele já tá alto Se você apertar ele de pé De pra direita Fica mais alto ainda Nossa Ficou louco o carro, hein Gostei, gostei Então beleza Onde que é a missão do Pouto Lá Aqui embaixo Mais uma missão de assassinato A merda que essas missões aí do Lester A outra deu 7 mil Se não me engano E essa vai dar 7 mil também Só que eu gastei no carro Já passou disso É só mesmo por jogar Ah, não é pelo dinheiro Ah, porque vai para Eita Vai para mais dinheiro De um jeito ou de outro Então é só mesmo Pra criar conteúdo E quero agradecer o pessoal Que curtiu aí O vídeo do O vídeo do Beyond Two Souls E uma coisa que eu quero corrigir É Uma coisa que eu quero corrigir Não, não vou nem comentar Uma coisa que eu quero corrigir É que no outro vídeo Eu falei Heavy Rain Não é que eu errei a pronúncia É que eu pensei que era outra palavra Não que era Heavy Rain Então Quem gostou lá E está ansioso Não vai querer esperar até o dia 8 Pelo lançamento aí do game Pelo lançamento do game Pode já ir pesquisando aí O Heavy Rain Não é que eu errei a pronúncia É que eu pensei outro nome mesmo Então eu tenho que atender Aqui o telefonema do Pra lá Que porra é essa? Estilo chave O que você vai fazer? Você fez eu bufar no microfone Ah, vou tomar uma Pepsi aqui Enquanto você atende o telefone Ok, você conhece Cigarettes Redwood? Claro, a cigarro que construiu o American Eles criaram um juízo Para lançar uma lei de class-action Que cumpriria o custo de milhares Emphysema sufferers Há quatro corruptos jurídicos Em Redwoods' livros Eu vou enviar os detalhes Oh, e nós só temos algumas horas Para que eles desapareçam As casas de julho amanhã É isso tudo? Fala, isso é um favor E é uma casa que você vive em É isso feito rapidamente E eu vou tentar lançar um sujeito Também Agora, eu advise Pegar um pouco de hardware long-range Para fazer esse trabalho Você vai ajudar muitas pessoas Com isso, Franklin Inclusive alguém Que pode ter um investimento Em, digamos, uh Debonair Cigarettes Temos um tempo, então É de nove minutos Para eliminar Três caras Por que que tá falando Que eu tenho que apagar essa mensagem? Ninguém vai pôr a mão no meu celular? Em todo caso, tá bom, cara Se aparecer escrito, a gente apaga É só apertar o quadrado Para apagar a mensagem Então agora Tem tempo, quem vai lá? Eu ou você? Melhor você aí Então tem um tempinho Acho que eu vou controlar aqui O carro já tá destruído Vamos destruir o farol Vai ficar feio, pô O meu transtorno obsessivo compulsivo Me incomoda Vai arrumar o carro Vai arrumar o carro Vai arrumar o carro Ele aguenta 40 Ele aguenta 40 no reto O cara ele é bem Ele é bem resistente Ele gosta Ele é muito guloso Cara, o maluco Para aguentar 40 no reto O cara é foda, hein Porra Cadê ele? Cadê o puto? Puto! Ali Aquele cara ali, não é? É É ele mesmo Então o que que eu faço? Se eu tivesse uma bazuca Já fazia implante de bazuca Mas não tenho Então vou pegar uma distância Pra quê, né? Eu duvido que alguém Vai ver se atirando Vai vir pra cima de você Pô, meu O que que é isso? O colo do capeta E ritmo de festa Primeiro alto 7 minutos e 30 Aproximadamente Para eliminar mais dois Mais dois ou três Não sei O carro ficou estiloso, hein Ficou muito estiloso Eu piloto bem também Falo isso Estouro o carro na parede Aqui, quer ver? É só falar, cara É só falar Eu falar Pô, não Que eu tô pilotando bem Que eu tô jogando bem E as merdas começam a acontecer Tá correndo contra o tempo Também Pode ser Desculpa Tá correndo contra o tempo Extraiu Tá vendo? Ó que merda Aê Outra dica, né? Tem gente falando Que tá com dificuldade De encontrar a moto É sempre por esse local É sempre por esse local aqui Tá vendo? O filho tem que tá Fazer graça Não acertei Certei o carro Sempre por essa parte Aqui do mapa Mais direcionada Mais pra próximo Do Divine Wood Próximo da praia Você tem uma concentração Maior de moto Nos bairros Próximo da casa do Frank Por exemplo Tem menos moto Por isso que o pessoal Não tá encontrando Eu também Pra até aprender Aqui é direto Vocês vão encontrar moto Moto rápida Aquelas Vespas Como é que é o nome das Vespas? Não, mas aqui Tinha outro nome Aquelas que De entregar pizza Você lembra Que tinha as missões De entregar pizza Na Vespa Nos outros GTA? Nossa Era um negócio assim Então o maluco Tá naquele barco Ele tá com uma moça Pera aí Que veio uma pequena ideia De atrocidade Aqui na minha cabeça Será que eu acerto? Não, não vai atrapalhar Não Ah, dá e sobra Ali Aqui Teremos um jet ski Pra ir até lá Mas aí a gente Perde tempo, né? Então é aquele cara ali Isso Ou é a mulher? Acho que é o cara É, é o cara É o cara É o cara É o cara Ah, mas é porque Tava escrito jurado Mas pode ser Que tem uma jurada No meio Nada impede É mal Mais irônica É a buzina De palhaço Tinha que ter Aquela buzina Do máscara Nossa Aquela buzina Do máscara Ah, eu já falei Em diversos vídeos Ah, a versão de PC Foi confirmada Ah, a versão de PC Não foi confirmada Eles cancelaram Não vai ter versão de PC Vai ter Eu não sei Então pra ser sincero Eu não sei Se tiver Tenho certeza Que vai ter mod Pra essas coisas Deve ser engraçado Botar uma buzina Do máscara no carro Você lembra Aquela buzina Do máscara Eu não sei Então eu não sei Que tem uma buzina Que tem uma buzina Na maioria das vezes Sai primeiro Pros consoles E depois Sai pro PC Então É simples Se você tiver Os dois Legal Mas se você Ah, só Se tiver condição É bom priorizar Um console O console Você põe o Blu-ray E já era Esquenta a cabeça PC você tem que ver A não ser que você tenha Um PC totalmente top O maluco está no andame Será que eu consigo Ir até o andame Ou vou ter que atirar de longe Só uma observação Olha como eu deixei o carro Na tua mão Olha como ele está Você deixou o carro detonado Na minha mão Você deixou ele detonado Não estava assim não Acho que não dá pra abrir Ali Eu posso usar o rifle Sniper Eu sei Mas eu quero ver Se eu consigo ir até lá em cima O tempo está so Ai caramba Eu não entendo O que acontece De vez em quando É cada cacetada Cada topada Com os malucos Não, chega Vai perder mais tempo São quatro É verdade Tem o cara na moto ainda Se bem que você falou Tá vendo Não lembrava do último Cadê a desgraça Cadê o andame Ali Mas o jurado é limpador de vidro mesmo Tem isso Você ainda ganha de graça Digamos um ou dois dias Sem trabalhar O dia que você foi Ou mais um dia É É perigoso Não quero falar mais disso não Já fiquei preocupado Então beleza Temos o último jurado Ele vai estar em cima De uma moto Então para quem quiser moto Também E não está encontrando De jeito nenhum Nem com as minhas dicas Nem com aquela outra parte Que eu mostrei A localização Nessa missão do Lester O último cara Tem uma PCJ Se eu não me engano É que eu não sei Se nesse game Está com esse nome Em todo caso Se você quiser uma moto Você vai Não Você vai encontrar Nessa missão Tem mais algum outro vídeo Para trazer Pessoal Tem os vídeos dos mistérios O pessoal gostou bastante A musiquinha chata Do caralho E Os mistérios Os easter eggs Acho que é isso E os vídeos das missões Eu não fiz mais live stream Teve gente que perguntou Ah eu fiz O primeiro vídeo Eu fiz em live stream Porque eu queria agradar O pessoal Falar assim Pô O jogo É Foi lançado E tudo mais Lá no dia do lançamento Eu quis fazer um live stream Mas como eu não tenho como Não tinha ninguém Para olhar Os comentários E tudo mais Eu fiz só o vídeo Joguei E não li Nem um comentário Nem nada Reclamei pra caramba Porque teve um feedback Baixo É só encostar no cara É uma PCJ Tinha uma Vespa Ali também A gente vai ligar Para o Lester Já foi Já foi Então é isso aí galera Mais uma missão concluída Ouro É só bom cara Não só não bota a fé Mas eu sou bom Porque tá na frente A mensagem tá na frente Eu não consegui enxergar Galera Like, favorito Se gostar do vídeo Né Né Se inscrever Se não for inscrito Abraço pra todos vocês Querem todos na paz Uma ótima semana É isso aí Fui Tchau Tchau